Música Muitos pescadores do Amazonas não estão recebendo o seguro defeso que começou em novembro do ano passado e um decreto assinado pelo governo federal pode cancelar o benefício de muitos deles. Julie Neide é pescadora há 10 anos e mora no careiro da Várzea. Ela faz parte do grupo de pescadores que ainda não recebeu o benefício. A gente vai para o ministério, a Idila disse que não é lá, é aqui no INSS. Aí manda a gente de volta para lá, já foi mais de 10 vezes e nada de resolver. No Amazonas, são mais de 45 mil cadastrados na Federação dos Pescadores e 45% deles estão sem receber o benefício. Mas a situação pode ficar pior. É que foi publicado no Diário Oficial da União um decreto que suspende o pagamento do seguro defeso enquanto os pescadores tiverem outras alternativas de pesca. Quando ele diz que quando existe a pesca alternativa, eles estão dizendo que o Jaraqui que não está proibido aqui em Manaus, que o Curimatã que não está proibido aqui em Manaus, que o pescador está pescando e que tem lá na Manaus Moderna, tem lá na Feira da Panaí, eu também ajudo aqui para os fiscais, irem lá, lá no porto da Panaí, onde estão os barcos de pesca e fazer a apreensão daqueles peixes. Além disso, ainda tem um outro problema. Muitos deles estão com dificuldades para conseguir a aposentadoria. Eu tenho mais de 20 pescadores que foi dada a entrada na Justiça Federal. Eu tenho um documento aqui com o pescador com documento de 76, de 82, de 80. O INSS não consegue aposentar o pescador. Aí o caminho é Justiça Federal, não tem como. Uma reunião entre representantes dos pescadores e INSS para discutir o pagamento do seguro-defeso e da aposentadoria foi marcada para hoje, mas acabou sendo suspensa. Em nota, o INSS informou que não foi comunicado sobre o decreto e que mantém o pagamento do defeso seguindo as regras anteriores. E em nova negociação com a Prefeitura e o Sinetrão, os rodoviários suspenderam o indicativo de greve na capital. E o valor do novo reajuste da passagem de ônibus deve ser divulgado nos próximos dias. Aquele velho problema da demora dos ônibus parece não ter fim aqui na capital. Nas ruas, a situação está na boca de quem precisa do transporte público. É horrível, é horrível. Esse negócio de ônibus é horrível. Não tem como fugir da superlotação. E o sacrifício fica ainda maior para quem tem problemas na visão. A nossa, ela é deficiente visual, só que ela é total e a minha deficiência é visual, só que é parcial. Para nós é difícil. Além disso, um outro problema que tem assombrado quem pega ônibus na cidade é o aumento da passagem. A gente está vivendo um momento de crise e tem tanta gente desempregada. Eu não acho justo. Porque vai sair do nosso bolso. Nós trabalhadores avulso pagam passagem do nosso bolso. A Prefeitura de Manaus já confirmou o reajuste da passagem de ônibus, mas ainda não definiu o novo valor. O Sinetran e a Prefeitura alegam que o reajuste é necessário, já que o valor da passagem estaria defasado desde 2014. Hoje a passagem de ônibus custa R$ 3. As principais exigências da Prefeitura para aceitar o aumento foi que a passagem para estudantes continue R$ 1,50. E que as empresas troquem a frota dos ônibus. Todos os dias, 800 mil usuários dependem do transporte público aqui na capital. Então nós estamos já definindo que esse ano nós não teremos mais paralisação no sistema. E esse ano nós não teremos o aumento da tarifa para os estudantes na cidade de Manaus. Esse será o ponto de partida para que a gente busque agora o reajuste na tarifa, mas que seja um reajuste que impacte o menor possível na sociedade manauara. Hoje o Sindicato dos Rodoviários se reuniu com o Sinetran e a Prefeitura. E a greve, prevista para segunda-feira, por enquanto está suspensa. Eles entraram em um acordo em relação aos pedidos da categoria. Em relação a greve, não deve ter greve nos próximos dias, até porque a gente ficou de fechar, sei lá, esse acordo com o próprio prefeito na quinta-feira. E também temos que chamar uma assembleia com a categoria para decidirmos se a gente aceita uma proposta da Prefeitura e das empresas ou não. Hoje nós conseguimos realizar um acordo, um acordo que foi difícil, porque cada sindicato tem o seu interesse, tem os seus dados, tem os seus levantamentos, tem os seus números, tem as suas propostas, e nós conseguimos equacionar todos esses interesses. Os valores do acordo não foram divulgados à imprensa, que deve ser definido na quinta-feira, após a chegada do prefeito Arthur Neto, que está na Colômbia. Ele foi conhecer o sistema de transporte BRT de Medellín. No próximo bloco, o pistoleiro de facção criminosa é preso suspeito de 11 assassinatos. E ainda, bebê nasce dentro de viatura da PM, na Zona Norte de Manaus, já já.